Resume aqui, toco faz-me rir Eu tô voltando pra quebrada E quando chegar eu já vou colar Lá na T-Card pra lançar logo de sonata Lá na T-Cardão com sonsão, um gráfico que treme o chão Tenta aberto finaliza com retinômio Sem conta na horneteira verde abacate Eu só vendo ela pra lançar uma Ducati Tenho na minha queda, chorou no levante Toda grande não é nada, nós já surfou de tsunami Faz burro e faz ruim, todo mundo passa Todo mal meu bonde esplanta fazendo fumaça Desce o mais de gin, desce o mais de black O mais de Xandong, que hoje eu tô relax Diga qual é o trampo, nosso bonde investe Saca tudo, bloca nada na doc ou na TED, vai Desce o mais de gin, desce o mais de black Lembra moglete, vai ser uma hornete Fala qual é o trampo, nosso bonde investe De rolê com sonatão, as gata se derrete Se o WN tocar, vai estourar Resume aqui, toco faz-me rir Eu tô voltando pra quebrada E quando eu chegar eu já vou colar Lá na Tecara pra lançar logo de sonata Lagradão com sonsão, um grave que treme o chão Tenta aberto finaliza com retinômio Sem conta na horneteira verde abacate Eu só vendo ela pra lançar uma Ducati Tenho na minha queda, chorou no levante Toda grande não é nada, nós já surfou de tsunami Faz burro e faz ruim, todo mundo passa Todo mal meu bonde esplanta fazendo fumaça 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 Todo mal meu bonde... Desce o mais de gin, desce o mais de black Um mais de chandão, que hoje eu tô relax Diga qual é o trampo, nosso bonde investe Saca tudo, bloca nada na doc ou na TED, vai Desce o mais de gin, desce o mais de black Lembra a mobilete, vai ser uma hornete Fala qual é o trampo, nosso bonde investe De rolê com o sonatão as gatas se derrete De rolê com o sonatão as gatas se derrete De rolê com o sonatão as gatas se derrete De rolê com o sonatão as gatas se derrete